Pela chave ouro do campeonato paranaense, o que era para ser uma revanche virou um empate. O Pato Branco abriu o placar no primeiro tempo. Apesar de boas oportunidades, o time da nossa cidade não conseguiu finalizar as jogadas. A primeira etapa fechou com 1 a 0. Na segunda, a equipe começou forte no ataque, mas a defesa do Pato Branco veio preparada. Yuri conseguiu marcar somente aos 6 minutos e 15 segundos. Dois minutos depois, o Pato Branco revitou e marcou na cobrança de falta. Faltando dois minutos para acabar o jogo, quem fechou o placar foi o Morama. Para o técnico, o time não atingiu o objetivo. A gente precisa incorporar o jogo da eficiência e da competitividade durante qualquer jogo. E não metade de um jogo ou parte de outro jogo. Não é assim. Nós, vou reiterar, nós não fizemos uma má partida. Mas como o jogo era muito importante para a gente, nós deixamos a desejar. Mesmo com o empate, o time continua na liderança do grupo, já garantido para os playoffs. Eu diria que é um bom momento. Eu acho que ficar sem perder 84 jogos para qualquer equipe. Nós estamos buscando ainda. Tem muita coisa para acontecer, tanto individualmente como coletivamente. O campeonato daqui um pouco se afunila. Tem os playoffs, começa a vir os mata-mata. E a gente tem cada jogo que passa, cada dia que passa, a gente tem que estar mais aprimorado, principalmente a parte tática. E a próxima revanche vai ser em casa contra o Orlândia, na segunda-feira, pela Liga Nacional de Futsal. A torcida nossa sempre foi o sexto jogador em quadra. E nós esperamos que ela compareça ao Amaro Vieira da Costa, segunda-feira, às 20h15min, para lotar e ser o jogador nosso em quadra, o sexto jogador nosso em quadra. E ajudarmos a nós vencermos o Orlândia para irmos ao rumo à nossa classificação na Liga Nacional para a próxima fase.